Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho, olha só, de Sakura. Sakura é um jogo do Raina Clitia que foi publicado agora pela Vem Pra Mesa durante o DOF, durante a diversão offline que aconteceu alguns meses atrás. Ele é um jogo no qual você é um dos pintores aqui que está pintando o imperador passeando pelo jardim quando as sakuras pegam e abrem as flores. Só que tem um problema, você vai querer estar o mais próximo possível do imperador para poder fazer a melhor pintura possível, mas você não quer estar perto o suficiente para sem querer esbarrar nele, porque esbarrar no imperador não parece uma boa ideia. Então esse é o lance de Sakura, é um pusherlock não, mas é um jogo de programação no qual você vai arriscar-se, tomar um certo risco programado para você ficar o mais próximo possível do imperador, mas não bater nele, ok? Então aqui você tem o manualzinho de instruções, ok? Aqui você vai ter um punchboard, uma folhinha de punchboard com as folhinhas aqui de Sakura nas cores dos jogadores, ok? E você vai ter aqui o tabuleiro de jogo, ok? No qual o imperador vai sair andando aqui pelo jardim, ok? Em direção aonde ele vai rezar lá, né? Então, tabuleirinho aqui. Você vai ter as pecinhas aqui de madeira, tá? Então você tem aqui os pintores, né? E o imperador, né? Obviamente o imperador é muito mais alto do que os pintores, deve andar de salto, né? Vamos guardar aqui as pecinhas e olha aqui, é um jogo de carta. Então vamos pegar a B aqui. Então tá aqui as cartas, o verso das cartas e a frente das cartas de Sakura, com justamente daí as ações. Então você vai escolher, os jogadores escolhem meio que simultaneamente quais cartas que eles vão utilizar, né? E daí o movimento deles um influencia no outro. Então você vai ter uma espécie de movimento programado, mas você tem que arriscar para tentar descobrir o que os outros jogadores vão fazer. E o joguinho vem com um suporte aqui, né? Para deixar os componentezinhos aqui dentro da caixa. E isso é o que vem aqui na caixa de então Sakura, um jogo do mestre Rainer Knizia, publicado durante o Diversão Offline pela Vem Pra Mesa. Um abraço!